Fala galera, chique na bota, a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto, vocês estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, não tem inscrição? Por favor, conheça o canal, conhecendo e gostando, se inscreva, nos ajuda a crescer. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Obrigado a todos que nos dão sugestão de matéria e que nos alertam sobre alguns errinhos aí na medida do possível. Bom, notícia é compartilhada às 9 horas e 44 minutos da manhã, também desta sexta-feira. Esses últimos dias o WhatsApp está muito bem movimentado até então. Dia 22 de janeiro de 2021, informação é compartilhada no status do WhatsApp. Uma imagem printada por sinal, certo? Ah, eu tinha colocado essa informação na tarde de ontem, se não me engano, sexta-feira, entre 1 e 3 horas da tarde, se não me engano, de 2 de janeiro de 2021. Antes de pegar a notícia, eu ia falar, não, porque é fake news e tal. Então, eu vou trazer para a gente analisar. Porém, não tem as fontes mesmo da notícia, enfim, né? Bom, vamos trazer para a discussão, é importante. É o seguinte. Imagem printada por sinal. Da Anvisa, cadê aqui? Alerta. Perigo. O diretor-geral da Anvisa disse que a Coronavac teve o dado D, aqui na outra ficha. Imunogenicidade inadequado. Só aprovou pela emergência do país. Não acho que isso é algo para comemoração, mas para preocupação. Gravíssimo. Presidente, para analisar, tá? Trazendo extraoficialmente aqui. O presidente da Anvisa revê impressões, certo? Obscuras. Bom, o pessoal ia falar, você está divulgando fake news. Fake news, né? Então, quer dizer que o médico carioca lá que morreu, ele não... Então, é fake news, então, né? Pergunta para a família dele se é fake news. Então, sabe, tudo bem. Uma verdadeira democracia é isso. Tentar se ajudar. Só que as informações estão aí, gente. É só ver para crer, né? Bom, então, quero saber o que vocês acham disso. Essa informação está sendo compartilhada. Da notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem mais? Chegue na bota. Eu vou...